E aí galera, aqui com o primeiro vídeo de The Crew 2 aqui no canal, vocês queriam muito, então eu trouxe pra vocês né, que eu fiz uma publicação na comunidade aqui do canal, perguntando se vocês queriam vir de trilha de moto no The Crew 2, e vocês, e muita gente deixou muito like tá, então eu já estou trazendo aí pra vocês tá, eu espero que vocês curtam o vídeo, assiste até o final que o vídeo vai estar bem da hora, eu espero que esteja né, eu espero que esteja, eu espero que esteja, eu estou gravando, vamos ver como vai ficar né, vou ser encaminhar a Mercedes aqui do restaurante, estou indo lá pro local onde vai começar a trilha tá, é que pertinho aqui não é muito longe não, vamos só se embora aqui, Deixa eu só fazer, desmarcar um ponto que está aqui no mapa, desmarcar que não precisa mais não, porque já sei onde é que é, deixa eu marcar pra desmarcar, eu estou com sono galera né, mas pronto ó, marquei aqui, é porque o ponto está lá do outro lado do mapa né, do outro lado do mapa, eita o viado galera, eita o viado aí, manda o vídeo pro seu amigo e diz que ele apareceu aqui no canal hein, mas aqui galera, vamos simbora aqui, foi pra cá, beleza, é pra cá, já quase que passei reto, essa caminheta era uma Mercedes Probe né, ela é um pouquinho ruim, De dirigir na short, porque ela puxa muito, ela é pro lado e pro outro, ela é bem pesadona dirigir, e eu estou usando mais mesmo, é carro, é, carro de street race né, que é carro de corrida normal, é, então eu não peguei muito jeito não, ainda mais isso, e galera, eu estou jogando no celular, tá bom tá, eu estou jogando no celular pelo, é, um cloud game se eu não me engano, isso mesmo, é, é o GeForce Now tá, vocês podem estar baixando ele aí no YouTube, tá no Google, Mas lembrando, vocês precisam ter o jogo original comprado na plataforma, tá, por exemplo, eita, isso aí tá difícil galera né, mas voltando ao assunto, é, eu, vocês precisam, por exemplo, aqui o meu, eu tenho o jogo comprado na Epic Games, tá bom, o jogo tá lá, eu peguei na Epic Games, eu comprei lá, tá bom, é, então eu tenho o jogo original, então eu consigo jogar, todos os jogos aqui são originais, tem alguns jogos grátis, tá, pra você jogar de boa ali né, é, mas a maioria é pago, né, você precisa ter o jogo original comprado, pra poder jogar, aqui no GeForce Now, tá, e pra vocês baixar, Dá uma pesquisada no YouTube, tem bastante vídeo sobre esse aplicativo aí, tá bom galera, tem, lembrando, tem pro computador também, se você tem computador fraco e tem jogos recoprados, vocês podem estar usando, tá bom, mas, é isso aí galera, vamos lá, é, logo aqui na frente, tem que entrar, né, pra fazer, pra poder ter acesso a uma estrada, uma ponte ali, que é pra perto da mineradora, lembrando, a missão de hoje, chega na mineradora, vou mostrar pra vocês, tá, a mineradora que tem aqui no jogo, ela foi incluída aqui no jogo galera, é, chegou a notificação, eu tô gravando aí isso galera né, Mas voltando ao assunto, vou pegar aqui mesmo, quase que eu passei, é, mas enfim, a mineradora não tá, tão pouco tempo, nem muito tempo aqui no jogo não né, mas, ela é bem da hora, tem umas máquinas bem grandes trabalhando lá, são umas baggers né, eu acho que o nome é esse, é bagger, eu não lembro mais qual bagger que é, mas são máquinas gigantes lá, estão trabalhando lá, vocês vão ver, quando eu chegar lá na mina, tá bom? Vamos simbora aqui, 160 aqui, reduzir, senão a gente vai rampar e bater no teto da ponte né, eu não quero derrubar essa pontinha da rua galera, vamos lá, esse negócio que tá piscando no radar, é por causa de uma caixa, tá, de peça pra carro, que tem espalhada pelo mapa, são umas caixas aí, do radar que detectou, tá bom? Vou parar aqui mesmo, aqui na frente, acho que a gente também tem que seguir por aqui, o problema é que tem cerca galera, tem cerca pra todo lado aqui galera, vou ter que passar por cima, não tem jeito, vou quebrar cerca aí, fazendo ele que fica louco comigo depois né galera, deixa eu marcar aqui o negócio do mapa, pronto, marquei aqui mesmo, vou marcar aqui, eu vou ir até aqui depois subir reto ali, que é um caminho mais legal de fazer né galera, vamos pegar, tinha caminhonete aqui, na verdade agora vamos pegar a moto galera, vamos pegar a moto aqui, pera aí, É, eu vou passar por cima da cerca, não tem jeito galera, não tem jeito não, vamos lá, vou ver os caras que consertam aí, vamos lá, deixa eu pegar a moto aqui galera, ó, veículos, a caminhonete é uma X classe, tá, e a moto, opa, não, essa aqui é a moto de corrida de uma Xolto né, é, tá aqui galera, é essa aqui ó, Yamaha Z, YZ45, 450F né, uma 450, acho que é assim, depois eu vou ver certinho pra vocês e coloco no título do vídeo né, a moto certinho aqui, Que eu usei, mas essa aqui, Yamaha YZ450F 2018, tá bom, eu curti bastante essa moto, ela tá pegando 140 pontos por hora né, que ela tá tunada, é claro, tá modificada aí, mas vamos lá, vamos ligar a moto aqui ó, top, tá turbo galera, a moto turbo, tudo modificado aqui no jogo né, o jogo, é, tudo turbo aqui, já vem já de fábrica turbo né, mas vamos lá, acho que é a bracerica mesmo, não tem problema, manda a conta e nós paga depois, tem problema não, dinheiro, falta no jogo, só no jogo né, haha, vamos lá, vamos lá, em direção a um ponto marcado galera, Vamos jogar pelo meio da mata mesmo aí, nossa a gente puxa um grau aqui, fazer um RL ó, ó, RL, Eita, quase que foi pra frente hein, o RL é mais fácil de fazer, é um pouquinho mais complicado de empinar ó, vai, empina, Eita, não tá dando não galera, o cara aqui tá sem força, tá sem força aí, mas vamos lá galera, ele tem que praticar empinar galera, porque aqui no jogo é um pouquinho complicado, se cuxa de madras ela volta, Se eu puxar um pouquinho, ela voltou também, pra frente, né? Eita, quase que eu bato. Quase que eu bati, galera. Eu até bati, mas não tem problema não, galera. Vamos embora aí. Vamos lá, passar pro lado da pedra. Vamos criar o loucão pelo meio do mato, galera. Se ficar dando devagarzinho também, a gente não chega a lugar nenhum, né? Vamos lá, acelerando com tudo aí. E vamos embora. Já vai deixando aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e ative as notificações aí, pra você não tá perdendo nenhum dos nossos vídeos aqui do canal, tá bom? Se vocês curtirem, se inscreve no canal e se inscreve no canal, tá bom? Se esse vídeo chegar sem likes, eu faço mais vídeos aí, fazendo trilha, tá? Ou com outros likes aí, a escolha de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Se inscreve no canal do meu irmão, ele tem um canal, galera, que ele tá jogando PES 2021 no PS4, tá? Tá o primeiro link aqui na descrição e no comentário fixo, tá? Se inscreve, dá uma força lá pra ele. Comenta salve lá no vídeo dele, que eu mando salve no meu canal aqui pra vocês. Ele mandando um dele. Lembrando, vai sair um vídeo hoje no canal dele lá, que ele mandou salve pra todo mundo que pediu, tá bom? Se você pediu o seu salve lá, vai lá que ele vai mandar no vídeo de hoje. Comecei a me enrolar, tá? Mas vai lá, fica aqui na descrição e vai lá e se inscreve, tá? Eu cheguei ao ponto aqui, olha lá. Agora vamos embora aí pra cima. Estamos quase chegando, né? Na mineradora, galera. Falta bastante, mas também não falta muito, né? Eu tô pegando essa trilha aqui no meio, porque é mais fácil, né, galera? Uma trilha mais de boa pra subir. Vamos embora acelerar e subir isso aí, né? Vamos lá. Vamos dar aquele grau ali. Eu não tô muito bom no grau não, galera. Não tô muito bom no grau não. Mas, olha, pouco a gente aprende. Vamos lá. Se você já sabe da grau, né? Na vida real, fala, galera. Deixa aquele like no vídeo e deixa os comentários aí. Vamos ver. Opa! É um viado, galera. Seu amigo aí, ó. Tá aparecendo aí pra segunda vez no vídeo, hein? Vamos lá. Se você sabe da grau, deixa aí nos comentários com que idade você aprendeu. Anda de moto também. Deixa aí que moto você aprendeu. Vamos lá, galera. Vamos... É... Contra aí um pouco. Ó, a mineradora aqui, galera. Ó, chegamos na mineradora. Vamos lá. Eita, quebrei até a água, ó. Olha aí, galera. Parar aqui pra vocês olharem melhor, galera. Olha o tamanho dessa máquina, galera. Deixa eu virar aqui a câmera. Mexer a câmera pra vocês verem melhor, galera. É uma máquina muito grande. São duas, na verdade, ó. Tem uma lá no final. Ela não aparece aqui. Mas tem essa grandona aqui, galera. São máquinas bem grandes aí de mineração. São baggers, né? Uma delas aí são baggers. E isso aí, galera. Vou descer lá embaixo pra vocês mais de perto a mina, tá bom? Bom, galera. Vamos lá. Vamos acelerar. Vou dar uma volta aqui por trás, que eu não lembro nem desse não, né? Vamos lá. Só vamos acelerar essa moto aí. Pra gente achar essa descida logo. Eita. Quase que eu fui da Favast, galera. Acontece, hein? Acontece. Tá escorregando muito, né? Esse barra que escorrega demais. Ainda mais que tem um gramado molhado, galera. Tinha chupido há pouco tempo. Tá escorregando muito, né? Eita. Achei a descida aqui. Não era uma descida, né? Mas ele desceu, galera. Ele desceu. Tem um perda aqui na frente. Vamos lá pra ele aí. Ó. Faz uns ralis de moto, ó. Bata em tudo mesmo e vai, galera. Importante aí. Já rampa aqui, ó. Ó. Manobra, galera. Isso aqui é uma moto manobra, tá? É de trilha, mas ela já é feita pra manobra aí, corrida aqui no jogo, tá bom? Então dá pra gente fazer tranquilo aí. Bata nos pneus mesmo. E assim vai, galera. Tem que ser assim, ó. Dá pra gente treinar as manobras. Zoeiras à parte, né? Vamos lá. É, galera. Mas esse vídeo, galera, ele é mais pra zoeira mesmo, tá bom? É um vídeo mais pra zoeira aí. Pra mostrar pra vocês mais ou menos aí como vai ser as trilhas. Mas se vocês curtir, faça uns vídeos mais da horas ainda, tá? Focando realmente na trilha treinar bastante aí. Isso aí, talvez, com outros carros também. Tem carro de rali, city race, pro racin. Tem vários aí. Vou mostrar mais pra vocês. Pra vocês mais pra frente aí, tá bom? Se vocês curtir. Importante aí, então, se chegar sem likes, eu solto mais um vídeo aí. De trilha ou de outra coisa. Mas de The Crew 2, The Crew 2, mas talvez fazendo trilha ou fazendo outra coisa. Bom, vai depender de vocês aí, galera, ó. Vamos lá na máquina, lá atrás de novo, né? Eu vou lá perto da máquina e quero mostrar pra vocês lá de perto. É pau, galera. Vamos lá, olha só, galera. Olha o tamanho dessa máquina, ó. Sai da frente. Eita. Vou passar aqui pro baixo. Olha o tamanho dessa esteira, galera, ó. Pra você que não sabe, tá? Pra quem não viu, essa máquina tem na vida real, tá bom? É, tem que gostar de modelos maiores ainda. O nome dela é Bagger, tá? Você pode estar pesquisando aí no YouTube. Coloca a maior máquina de mineração do mundo, tá? E coloca a Bagger no final que vai aparecer ela aí pra vocês, tá bom? Vou abrir um modo foto pra mostrar pra vocês mais detalhadamente aquela de cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar que ela tem uma câmera tão limite aqui onde vai, né? Mas olha aí, galera. Olha o tamanho dela, hein? Sorrondo, galera. Mas aqui, ó. Que é a parte de trás, né? A parte final dela. Conecta numa esteira. Eu acho que não tá conectado, né? Mas enfim, ó. Aqui é a parte da frente lá, ó. Ela não tá se mexendo porque tá no modo foto, né? Daí congela tudo as imagens aí pra gente tirar aquela foto da hora, né? Mas é isso aí, galera. Vocês viram ela aí? Mas, galera, então é isso aí, tá? Tem uma rampa aqui na frente. Eu vou finalizar o vídeo rampando ali. Só voltar aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, tá? E se inscreve no canal, se inscreve, ativa as notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo do canal. Me segue na minha rede do seu Instagram e Facebook. Se inscreve no canal do meu irmão. Tá o link aí no comentário fixado. E também no primeiro link aqui na descrição, tá bom, galera? É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Valeu. E vou rampar aqui primeiro. Vamos lá. O pilho tá ali em cima. Ele tem um pilho ali, mas ele não tá fazendo nada. É isso aí, gente. É isso aí, galera. Vamos lá. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui.